Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. No vídeo de hoje eu vim aqui para comentar um pouco sobre a contratação do Rogério Senna pelo Flamengo e por que eu acho que tem tudo para ser um casamento perfeito aí a curto prazo e que o Flamengo acertou muito na escolha do novo técnico pensando para imediato. Então, se você gosta desse tipo de vídeo aqui, mais informal, com menos edição possível, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação, me segue lá no Instagram e vamos conversar um pouco. Bom, primeiramente o Rogério Senna tem uma experiência vasta de campo, de vestiário, teve uma carreira de atleta por mais de 20 anos, ou seja, dispensa apresentações para o cenário do futebol brasileiro e para o comportamento de jogadores dentro de vestiário, porque além de tudo isso ele sempre foi líder de um clube muito vencedor, porque ele venceu tudo pelo São Paulo, venceu o Campeonato Brasileiro, venceu o Mundial, venceu o Libertadores, Campeonato Paulista, enfim, ele passou por diversas situações como jogador de futebol pelo São Paulo, já ganhou a Copa do Mundo também com a Seleção Brasileira, estava em um ambiente com vários craques e isso tudo monta uma bagagem para que ele pudesse ingressar na carreira de treinador. Então, como jogador extremamente vitorioso, goleiro mais artilheiro do mundo, campeoníssimo, líder, ídolo máximo da torcida do São Paulo, para muitos, ele é o maior ídolo da torcida do São Paulo, para muitos são paulinos, então isso está indiscutível, a partir daí isso aí não tem o que mexer, não tem o que discutir, o Rogério Senna continua sendo essa figura, ponto final. Aí começa a carreira de treinador, quatro anos como técnico de futebol o Rogério Senna tem em sua bagagem, quatro anos. Começou numa fogueira no São Paulo, ele começou com diversas promessas, ele foi usado praticamente de cobaia pelo Leco na sua eleição como presidente do São Paulo Futebol Clube, ele colocou o Rogério lá como a cara da campanha dele, vamos dizer assim, dando a oportunidade de técnico para o Rogério Senna e muitos especialistas e analistas de futebol acharam uma loucura, o Rogério já pular algumas etapas e não treinar um time de menor expressão, ou mesmo o São Paulo das categorias de base para depois ingressar no São Paulo, mas ele já abraçou a bomba de uma vez e fez um ótimo trabalho enquanto tinha os seus jogadores em mão. O Rogério Senna e fez um ótimo trabalho até o Leco chegar e vender o elenco todo que ele trabalhava praticamente. E a partir daí, óbvio, o São Paulo caiu de rendimento, perdeu um jogo lá e caiu para a zona de rebaixamento e com isso o Rogério foi demitido. Muita coisa foi colocada nas costas dele sem nenhuma razão porque o time dele foi absolutamente desmontado, o time que ele começou o trabalho, um bom trabalho. A partir daí ele foi para o Fortaleza. Sucesso, sucesso. O time do Rogério Senna no Fortaleza, no ano de 2018, quando ele ganhou a Série B, era um time extremamente ofensivo, que sufocava o adversário lá no campo de ataque. Então ele se adaptou a isso. Ele pegou uma realidade de campeonato brasileiro Série B, que não é fácil, com um time que, com certeza, não era o favorito para levar aquele campeonato. Poderia, sim, ser um dos favoritos para subir, mas não para ser campeão. E ele montou um time extremamente agradável de se ver jogar com as peças que ele tinha em mão. Ele usou ali no Gustago, o Gustavo, que jogou de centroavante, foi artilheiro, um dos artilheiros do Brasil, artilheiro da Série B, nas mãos do Rogério Senna. Ele montou um time que sufocava os adversários no ataque, que jogava na frente, que pressionava muito, tinha uma defesa relativamente segura, mas o ataque era o primordial naquele time. Ganhou também o campeonato cearense, ganhou a Copa do Nordeste no ano seguinte. E quando jogou a Série A, no ano passado, ele fez um bom trabalho levando o time para a Sul-Americana, e o seu foco era mais... e ele sofreu muito com a defesa no ano passado. A defesa do Fortaleza foi uma das piores do campeonato, mas o ataque se sobressaiu, ele jogou lá na frente. E quando entramos em 2020, hoje, o Fortaleza é a melhor defesa do campeonato brasileiro, só que é o segundo pior ataque do campeonato. Ele se adaptou. Então, essa evolução de dois, três anos do Rogério no time do Fortaleza foi de adaptação. Na Série B, ele tinha em mãos um time que ele poderia usar ofensivamente. Depois, ele ainda manteve um DNA ofensivo, obteve um sucesso, mas ele viu que a defesa não estava boa. Esse ano, ele tem a melhor defesa da competição, porém, o ataque não acompanha a qualidade da defesa. E isso tudo é simplesmente perfeitamente justificável. O elenco que ele tem em mãos não é provido dos melhores, das melhores peças. E aí? Somado a isso, no ano passado, ele teve a experiência errônea de sair do Fortaleza e ir para o Cruzeiro, num momento completamente inapropriado para ele. Mas, ele tinha plena convicção de que conseguiria tirar o Cruzeiro daquela situação. E muitos cruzeirenses e analistas têm essa colocação de que, se dessem tempo e acolhessem o Rogério, ele poderia sim ter, pelo menos, evitado a queda do Cruzeiro, o que era muito difícil. Não tem como afirmar isso aqui, então entra na parte de hipótese que a gente não vai falar isso. Mas, lá no Cruzeiro, ele foi completamente deixado de lado, vamos dizer assim, passado para trás, melhor dizendo. O grupo não acolheu os medalhões, fizeram de tudo para derrubar ele num pequeno prazo de tempo. Na estreia dele, ele derrotou o Santos, que até então era líder do campeonato, o time de Sampaoli. E não acolheram ele. Não acolheram ele, foi uma decisão errada, ele voltou para o Fortaleza, terminou seu trabalho, e levou o time para a Sul-Americana, como dissemos, e fez um excelente trabalho, se tornando, vamos dizer aqui, o maior técnico da história do Fortaleza, dando ali quatro títulos para eles, dois campeonatos estaduais, a Copa do Nordeste e o Campeonato Brasileiro Série B. E aí vem a oportunidade de você treinar o Flamengo, que, convenhamos, é sim o melhor elenco do Campeonato Brasileiro, porque se você olhar todas as opções, tanto de titular e banco, é o melhor elenco para se trabalhar. Isso não quer dizer que vai ser campeão, que vai ser o melhor time, que vai jogar mais, não é. A gente fala por nomes, e é o atual campeão brasileiro e campeão da Libertadores. O elenco vasto, se você olhar em todos os outros times, tem bons times, com certeza. Mas em elenco, em nome, é o melhor elenco. Não sei se você concorda comigo, se não concorda, não tem problema nenhum. Você pode deixar aí nos comentários qual é o time que você acha que tem o melhor elenco do que o Flamengo. Não tem problema nenhum discordar. Pode falar aí. E não tinha como recusar. Muitos aí estão vinculando de que ele foi ingrato com o Fortaleza, de que ele deixou um trabalho para trás, ele veio a falar no Bem Amigos de que ele não sairia no meio do campeonato, mas a gente fala muito às vezes. Não tem como você chegar e recusar essa oferta. O Rogério é o melhor técnico brasileiro em atividade nos últimos anos. Não é esse ano. Nos últimos anos. Porque se você puxar na memória técnicos brasileiros fazendo um bom trabalho, muitos aí venceram não jogando bem. Não jogando bem. O Corinthians de 2017 foi campeão brasileiro, não jogando bem. O Palmeiras em 2018 foi campeão brasileiro, não jogando bem, com Carilli e Filipão. O ano passado, os dois melhores técnicos foram Sampaoli do Santos e Jorge Jesus, campeoníssimo, e um trabalho espetacular com o Flamengo. Nesse tempo, o Rogério já vinha sendo o melhor técnico brasileiro em atividade, apresentando as melhores ideias, o melhor desempenho com o que tinha em mãos. Com o que tinha em mãos. Agora no Flamengo, com esse elenco, ele já mostrou que tem cacife para lidar com esse elenco, chegar e mostrar quem é o líder do time, delegar funções para todo mundo, adquirir confiança, tanto para ele, quanto recuperar todos os jogadores que jogaram muito no ano passado e não estão desempenhando o mesmo papel esse ano. Ele já mostrou que sabe armar time fortíssimo na defesa, mas equilibrar com um excelente ataque. Ele já disse, ele sabe qual é o sentimento da torcida do Flamengo quanto ao time, que é ataque. Eles gostam de jogar na frente, sempre buscar o gol é a prioridade, mas equilibrando isso com uma boa defesa, porque ele tem peça para fazer isso agora, para equilibrar todos os anos que ele teve de bons ataques e defesas ruins, e boas defesas e ataques ruins, ele pode equilibrar isso, ele sabe trabalhar isso. Ele sabe trabalhar o vestiário, ele sabe ganhar os atletas, e ele tem tudo para fazer isso. E o Flamengo não poderia investir em um gringo para chegar e conhecer o ambiente do futebol brasileiro agora, pegar as manhas do futebol brasileiro agora, conhecer às vezes o plantel inteiro. Porque quem vem de fora não conhece o elenco todo, não conhece, não tem como. Conhece os principais jogadores, como aqui. A gente às vezes conhece jogadores do Real Madrid, mas não todos, do Barcelona, mas não todos. Lá é a mesma coisa, lá é pior ainda, lá é pior ainda. Então o Flamengo precisava de um técnico habituado ao futebol brasileiro, à pressão do futebol brasileiro, e que estivesse desempenhando um bom papel. Ele não é um medalhão, mas ele está no futebol somando carreira de jogador e técnico há mais de 30 anos. Ele é multicampeão e vem desempenhando um excelente trabalho como treinador, com ótimas ideias. Ele teve a oportunidade do Cruzeiro que não foi nenhuma oportunidade, vamos dizer assim, e com o que ele teve em mãos no Fortaleza, ele foi quatro vezes campeão. E agora ele recebeu, ele foi recompensado por essa carreira vitoriosa com uma oportunidade no Flamengo. Eu acho que o Flamengo acertou muito em cheio na escolha do Rogério Senna, porque ele já chega para resolver o problema de imediato. O time sabe jogar, ele só tem que dar o caminho para eles jogarem. O Flamengo tem mata-mata de Libertadores, de Copa do Brasil já nessa quarta-feira contra o São Paulo, e é um dos times que briga na ponta do Campeonato Brasileiro como um dos favoritos. O Flamengo tem chance de repetir o que fez no ano passado, vencer tudo. Tem time para isso, tem elenco para isso e agora tem técnico para isso. É um cara que é acostumado a vencer e já provou como jogador e já provou como treinador. Ele não foi para a Fortaleza para fazer número, não. Ele transformou o time em campeão. Um time que não disputava a Série A há muito tempo. Ele chegou lá e transformou o time em campeão. Então eu acho que o Flamengo acertou em cheio. E tem tudo para dar certo no comando da equipe. O Rogério tem tudo para dar certo no comando da equipe. Por tudo isso que eu disse e por sua experiência e por sua gana de vencer. O primeiro passo ele já deu. Na entrevista coletiva ele já ganhou a torcida do Flamengo, dizendo que ligou para o Zico para pedir permissão para entrar no Flamengo. Isso aí, além de idolatria pelo Zico, que é um ídolo pessoal dele, até nas cobranças de falta ele diz que se espelhava no Zico para se transformar no exímio e batedor de falta que ele foi. Mas além disso, é para ganhar a torcida, para ganhar o elenco, para ganhar o respeito e para demonstrar que ele sabe onde ele está chegando. Isso já ganha. Ele tem muitos pontos com o elenco do Flamengo, porque ele conversou com todo mundo, ele cumprimentou um por um, perguntou como estava um por um, e já chegou fazendo esse carinho no ego do torcedor do Flamengo, citando o Zico e dizendo que chegou lá pedindo permissão para entrar. Eu não sou flamenguista, tenho poucos amigos flamenguistas por morar em São Paulo, mas eu tenho certeza que a torcida do Flamengo está muito satisfeita, e os outros times e as outras torcidas como a do São Paulo, muitos torcedores de São Paulo dizendo que ele não é mais ídolo do São Paulo por isso, não existe galera, por favor. O São Paulo tem técnico, está fazendo um bom trabalho no Campeonato Brasileiro, apesar de muitas críticas, e o que ele fez como jogador nada pode apagar, ele transformou o São Paulo em um clube ainda maior do que já era. Então esse respeito não pode acabar por isso, por ele ser profissional, por ele estar aceitando uma proposta de emprego que pode mudar a vida dele. Então isso não existe. E eu quero saber a sua opinião sobre o Rogério Senne no Flamengo. Você acha que vai vingar? Você acha que toda essa bagagem dele vai transformar o Flamengo em um time de novo nos trilhos? Vai levar o Flamengo de novo para os trilhos? Porque ele só está fora. A gente já viu o que eles fizeram aí no ano passado. Deixe a sua opinião, e deixe a sua opinião também, quem que você acha que o Fortaleza deveria ir atrás? A gente pode até trazer um vídeo aqui falando sobre isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação. Tamo junto, até o próximo vídeo.